Ok, aqui temos os óculos de realidade virtual. É um projeto da Google Cardboard, em que permite usar qualquer telefone, Android ou iPhone, para podermos usufruir uma experiência de realidade virtual. Estes são os óculos com o branding da coleção de livros digital de 360 e vamos mostrar como é que ele se pode montar. De qualquer modo, a forma de montar é idêntica em outros óculos do Google Cardboard, por exemplo. Existem óculos de outros formatos, como por exemplo, vemos aqui, isto também é outro projeto, o Google Cardboard, outro modelo de óculos. E aqui estamos a usar um modelo, que neste caso pode até ser uma ideia para empresas, de produzirem óculos de realidade virtual para oferecerem aos seus clientes ou para usarem eventos. E vamos agora demonstrar como montá-los e como utilizá-los. Então, nós estamos, neste caso, a abrir em primeiro lugar a embalagem e lá dentro vamos ter os óculos. Portanto, eles são feitos totalmente em cartão, têm duas lentes côncavas e têm um ímã para poder interagir com o smartphone. Cá está, conseguimos abrir. Esta parte de fora é a capa, portanto, não será necessária e eventualmente pode reutilizá-la para um suporte, para um telemóvel ou para outro fim, já que o cartão sai intacto. Portanto, estamos a picotar a zona onde está agarrado o Cardboard, portanto, esta parte pode inutilizar ou usar para outro fim, não será necessária. E agora vamos montar os óculos do Google Cardboard. Portanto, tem aquele saquinho com as lentes e também aqui com algumas fitas adesivas de velcro. E agora vamos montar os óculos. Esta será a zona onde vai queixar o ímã. E agora vamos retirar, aqui vai ser onde vamos colocar as lentes. Cá está, temos de tirar os vários buraquinhos, porque estas zonas vão-se dobrar e vão ficar sobrepostas, portanto, temos de tirar estas várias partes. Cá está, muito bem. Vamos tirar mais. Existem várias zonas onde está picotado ou onde está cortado totalmente. E, finalmente, vamos retirar estas partes, para ficar os buracos disponíveis, porque vai haver aqui bastante dobragem. Portanto, todas as zonas que conseguirem retirar o cartão, que esteja totalmente cortado, vamos retirar. Ok, ponto inicial. Retiramos todos os cartões, que seria de tricorte. Agora vamos começar a dobrar a parte onde vamos ter as lentes. Exatamente. Para depois colocarmos as lentes. Tem os autocolantes, portanto, estamos a retirar a parte que cobriu o autocolante, para podermos dobrar e ele colar e ficar fixo. Temos mais autocolantes. Vamos também retirar e vamos já prepararmos para a colagem. Agora vamos buscar as lentes. Abrir este saquinho pode ser um desafio. Se tiver um frisado por perto ou umas unhas bem preparadas para o efeito, vai conseguir abrir mais facilmente o saquinho. Cá está. Ok, temos estas são as lentes côncavas, o que vai dar o efeito de visualização dos conteúdos em VR. Pegue pelas extremidades, não coloque os dedos na própria lente, senão irá ficar com dedadas, mas depois poderia limpar. E vamos colocar a lente no cartão do meio. Portanto, colocamos no cartão do meio uma das lentes e agora vamos buscar a outra lente e colocamos do outro lado, para agora podermos colar. Ele, como há bocadinho que retiramos o protetor da fita, ele agora vai colar. Cá está. E colamos e as lentes ficaram lá no meio presas, seguras. E agora dobramos uma das abas para o meio, porquê? É o que vai fazer segurar esta haste com as duas lentes, para poder criar aqui uma espécie de uma caixa. Muito bem, agora fizemos uma dobragem com a parte lateral, a parte frontal. Agora vai encaixar a parte do meio, vamos dobrar. Portanto, aqui requer alguma habilidade para nós podermos fazer o encaixe corretamente. Primeiro temos que colar aqui já os velcros também. Vamos colocar os velcros nesta aba, porque vai ser aqui onde vai encaixar o smartphone. E portanto, vamos ter que abrir e fechar várias vezes esta zona. Portanto, vamos colocar o velcro que vai fazer com que possamos retirar e colocar o smartphone. Ok, depois de chegarem a esta fase, em que tem os óculos, portanto, já com as lentes e com toda a parte recortada, vamos então agora fazer a montagem. Veja com atenção. Portanto, agora vamos dobrar a parte das lentes para o encaixe corresponder aqui a esta zona. E agora, esta parte, que vai ser onde vamos encaixar o ímã daqui um bocadinho, tem aqui uma fita adesiva e vamos retirar esta fita adesiva e podemos colar já. Ok. Agora vou colocar aqui as lentes e agora vamos enrolar. Ele encaixa aqui perfeitamente. Vamos enrolar os óculos. Desta forma. Reparem que eu mantive o dedo deste lado para manter esta parte fixa. Ok. Podemos agora corrigir. E agora podemos fechar. Como pode ver, já está os óculos bem montados. Temos os encaixes em cima, os encaixes em baixo estão perfeitamente alinhados. Aqui será a parte da testa que vai encaixar e aqui será o nariz. Agora só precisamos de retirar esta parte da fita para fechar os óculos. Vamos voltar a encaixar. E cá está. Vamos agora colocar um ímã da parte de dentro. Portanto, temos aqui lá um orifício redondo onde encaixa perfeitamente o ímã. E agora vamos colocar o ímã do outro lado com a polaridade da tração. Portanto, tenho aqui um ímã encaixado nesta parte. E tenho este testado. Isto depois vai funcionar, vai interagir com o telefone em realidade virtual. E agora, para terminar, vou colocar os velcros na mesma posição daqueles, para depois poder aqui fechar. Vamos colocar aqui um velcro. Outro velcro. Como pode ver, isto é uma atividade lúdica bastante divertida para fazer em família. Agora, vou fechar. Ok. E neste momento temos os nossos óculos de VR. Podemos usar com qualquer smartphone. Com a aplicação Google Cardboard. Temos o equipamento de VR. Este é o equipamento mais simples, mais básico, para termos uma experiência de VR que está ao alcance de qualquer pessoa. E agora vou colocar um telefone. Portanto, vou simular, vou abrir. Vou colocar aqui o telefone. Vou fechar. Vamos dar o máximo de pressão possível para o telefone ficar seguro. Uma nota, que é, se não ficar bem seguro, o telefone pode soltar-se. E cai ao chão, naturalmente pode danificar. Para reforçar este aperto, os óculos trazem normalmente um elástico, em que eu vou colocá-lo nesta parte. E vai reforçar o aperto. Cá está. Pronto. Agora seria só abrir a aplicação Google Cardboard, colocar os óculos na cabeça e podemos interagir aqui e navegar em diversas aplicações. Dentro do Google Cardboard temos sub-aplicações muito divertidas e interessantes, com uma experiência de VR virtual. Que tal? Gostou deste equipamento para Google Cardboard?